Parei na frente da sua casa Queria estar contigo naquele instante Sair por aí como era antes Feliz com o nosso amor A gente se beijando É nisso que eu estou pensando Eu só queria estar te amando E não aqui sonhando parado nesse lugar Você me deixou Fiquei louco alucinado E hoje estou Feito cão apaixonado A gente se beijando É nisso que eu estou pensando Eu só queria estar te amando E não aqui sonhando parado nesse lugar A gente se beijando É nisso que eu estou pensando Eu só queria estar te amando E não aqui sonhando parado nesse lugar Você me deixou E hoje eu bebo e choro Obrigado meu amigo Roberto Santa Cruz Queria estar contigo naquele instante É nisso que eu estou pensando Eu só queria estar te amando E não aqui sonhando parado nesse lugar Queria estar contigo naquele instante Saindo por aí Saindo por aí Saindo por aí Como era antes Feliz Com o nosso amor A gente se beijando É nisso que eu estou pensando Eu só queria estar te amando E não aqui sonhando parado nesse lugar Eu só queria estar te amando Eu só queria estar te amando Eu só queria estar te amando E não aqui sonhando parado nesse lugar Eu só queria estar te amando Obrigado.